A Comissão de Infraestrutura retomou os trabalhos nessa semana. Durante a reunião ficou decidido que o deputado Eduardo Botelho continua liderando os trabalhos e o deputado Emanuel Pinheiro assume a vice-presidência. Para saber um pouco mais sobre a expectativa de trabalho para esse próximo semestre, vamos conversar com o presidente da comissão. Deputado, qual que é a expectativa, qual que é a previsão, o que será tratado dentro da comissão nos próximos meses? Nós temos muitos assuntos para se tratar. Nós temos a questão do VLT que continua em debate, nós temos questões das obras que estão sendo feitas pela Secretaria de Logísticas, nós temos as parcerias público-privadas para ser discutida aqui dentro dessa casa, nós temos as obras de infraestrutura da Secretaria de Cidade, da Secretaria de Educação, nós temos que discutir tudo isso. Já fizemos agora a primeira convocação do presidente da MT-PAR para que ele venha aqui explicar o que eles estão fazendo, o que o Estado quer fazer e que se debata isso com os deputados para ver se os deputados possam contribuir para o que o governo está fazendo. Já tem uma data em que a comissão, uma data e um horário em que a comissão deve se reunir periodicamente? A princípio nós vamos fazer uma reunião semana que vem, e aí nós vamos discutir se nós vamos fazer semanal ou quinzenal. Há já visto que a casa está muito lotada de trabalho, possivelmente a gente faça quinzenal, porque nós temos aqui quatro CPIs, nós temos várias comissões, o governo vai mandar o novo FETAB, tem a LDO em andamento, tem a reforma do Estado que está chegando. Então são muitos trabalhos que os deputados vão ter que participar e é possível que a gente faça a reunião dessa comissão quinzenal. Para saber mais informações sobre as reuniões da Comissão de Infraestrutura e das outras comissões já instaladas na casa, é só acessar o site da Casa de Leis, al.mt.gov.br. Priscila Almeida, para o Assembleia Informa. A comissão em vista, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês... Na sessão vespeitiva, a orquestra sinfônica... Hoje à noite, nesta segunda... Está guardada nesses arquivos. Passado o Natal... Passado o Natal... Passado o Natal... Obrigado.